Empresas que oferecem serviços de motoboy ou mototáxi podem exigir que o empregado use a própria motocicleta para trabalhar. Mas neste caso, ele deve receber um valor referente à locação do veículo. Além disso, o contrato precisa definir os responsáveis por eventuais danos. Em Brasília, a justiça condenou uma empresa a indenizar o funcionário que teve a moto roubada durante a jornada de trabalho. O Brasil tem quase um milhão de profissionais que trabalham sobre duas rodas, de acordo com o Sindicato dos Motociclistas do Estado de São Paulo. Desde 2009, a profissão de motoboy é regulamentada no país. Para adquirir o registro profissional, é necessário ter 21 anos completos, possuir habilitação para moto há pelo menos dois anos, ser aprovado no curso do Conselho Nacional de Trânsito e sempre usar colete de segurança com dispositivos refletores, conforme normas do CONTRAN. Também tem de respeitar todas as leis de trânsito e ter muita habilidade no dia a dia. Tem que ter habilidade, tem que ter paciência, tem que ter cautela e muito reflexo. Se não tiver, igual eu falei para vocês, se não tiver, é chão. Além de cumprir todos esses requisitos, algumas empresas ainda exigem que o funcionário use a própria moto para trabalhar. A prática é permitida por lei, mas é importante ser feito dois contratos, um de trabalho e outro de locação do veículo, de acordo com as regras das convenções estaduais da categoria. Tem as convenções coletivas de trabalho, ela que rege as regras trabalhistas, né? Dentro da convenção coletiva, o trabalhador, o motofritista, ele é obrigado a ter a ferramenta de trabalho e receber o seu aluguel da sua motocicleta. O aluguel da sua motocicleta para ter a sua manutenção mansal. O contrato de locação da moto custa em média 400 reais por mês para o empregador. A recomendação jurídica é que o documento também tenha cláusulas específicas sobre a responsabilidade em situações de furto e roubo. Se essas observações não forem firmadas em contrato, a empresa pode ser considerada corresponsável por um eventual prejuízo. Em Brasília, um homem que teve a moto roubada enquanto trabalhava, ganhou na justiça o direito de receber danos morais e materiais. As indenizações serão pagas pela empresa. É que a legislação responsabiliza a empresa pelos riscos da função exercida por seus funcionários. Seria diferente se o empregado e o empregador tivessem um contrato de locação daquele bem. Ele deveria receber o salário pelo trabalho e o pagamento pela locação do seu bem. Aí, neste caso, dependendo do contrato que seja celebrado, aí sim poderia se discutir se seria ou não devida a restituição dessa motocicleta em caso de dano, perda, roubo.